Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu nunca pude me casar com meu laptop Minha secretária eletrônica nunca me trouxe um café Será que isso tudo é suficiente? Vou pesquisar na internet Alguém me diz que eu me ligar Que desse jeito eu não vou a nenhum lugar O verdadeiro amor está em alguém Que nasceu, viveu, sofreu Morreu Alguém me diz que eu me ligar Que desse jeito eu não vou a nenhum lugar O verdadeiro amor está em alguém Que nasceu, viveu, sofreu Que nasceu, viveu, sofreu E aí E aí